Olá amigos e amigas, oi turma, olá irmãos e irmãs, aqui quem está falando é Marcelo Souza, conhecido como Marcelo CD, vim aqui deixar três salmos para vocês ouvir e refletir, ok? Então vamos lá para os três salmos, o Senhor é minha luz e minha salvação, Deus é para nós o refúgio e força, procurai o Senhor e o seu poder, agora vou recitar com minhas próprias palavras para vocês refletir o que está acontecendo no Brasil e no mundo e pedir a Deus para que essa doença acabe logo de vez. Senhor, peço a ti por milhares de vidas que foram tiradas pelo Covid-19, tenha piedade de nós, o Senhor é um grande Deus, o Senhor é nossa luz, nossa salvação, é nossa cura, refúgio e força, derrama o teu poder sobre o mundo e acaba de vez com essa pandemia e deixar outro aviso muito importante para todos vocês, agradeça por acordar todos os dias e viva a vida, agradecer por sua saúde e ajude sempre seu irmão, ok? E vamos todos juntos, fortes, com força em Deus, fortalecer nossa fé e esperança para combater esse vírus que está acabando com várias vidas inocentes, ok? E para terminar, Deus abençoe todos vocês e fiquem com Deus.